Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mesa Snipe, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem rapaziada, mais um vídeo aqui do canal para vocês. E hoje irei falar mais uma vez rapaziada sobre dois assuntos aí e algumas dicas também que eu vou estar falando para vocês sobre luneta, molti né galera, os moltis da luneta né, e em relação também ao foco do zoom da luneta. Tem muita gente rapaziada me perguntando todos os dias aqui no canal, nos comentários, lá no Instagram e no meu WhatsApp também. Tem até pessoas que já acompanham o canal há certo tempo com muita dúvida sobre esses moltis da luneta né, se você precisa trocar ou não, quais são os mais ideais para colocar determinado tipo de luneta né, então vou falar para vocês isso nesse vídeo. E tem muita gente com essa dúvida rapaziada de como ajustar o zoom da luneta para aproximar mais, para deixar mais nítido né, para ficar um pouco mais focado também e ficar com aquela imagem um pouco melhor né. Então vou estar falando para vocês nesse vídeo também, se você tem essa dúvida já se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da família mais precisa e mais Snipe do Brasil, que agradeço mais que estamos juntos, cola aí com a gente que hoje eu vou estar tirando suas dúvidas aí de vocês e eu espero poder ajudar vocês aí, meus Snipe, a continuar aí praticando seu esporte, seu hobby dentro do mundo do tiro esportivo, que é um esporte aí praticado no mundo todo né. Então bora aí nesse vídeo que eu vou falar para vocês algumas dicas e alguns métodos que eu utilizo também, bora lá. Então rapaziada, para esse vídeo não ficar muito longo né, que tem um pessoal também reclamando, porque eu falo demais e explico um pouco, mas não tem como eu deixar de falar rapaziada, sem mostrar para vocês né, não tem como eu explicar se eu não falar um pouco né rapaziada, como é que vocês vão entender, como é que vocês vão aprender se eu não falar né, não tem como eu chegar aqui e apenas mostrar a luneta e apontar e vocês vão adivinhar o que é né, então eu vou ter que falar um pouquinho aqui, vou tentar ser o mais breve possível para vocês, explicar de uma forma mais direta, beleza? Então eu vou começar aqui com os moitos certo rapaziada, Muita gente está reclamando que não está segurando nos trilhos da carabina dessa forma aqui ó, como está a minha 4x20, essa daqui é uma 4x32 Rossi Poli, como vocês podem ver né rapaziada, tem alguma diferença entre elas duas, mas são quase a mesma coisa, são lunetas de mira fixas certo? Então está aqui ó, a minha é bem fixa, não sai, não balança, não escorrega certo rapaziada, só para tirar a dúvida de vocês, algumas 4x20 e outras lunetas também como a 4x32, muita gente está dizendo que não está segurando na carabina, fica correndo, fica balançando, e até mesmo acaba caindo de cima da carabina né, acaba quebrando a luneta, amassando, até mesmo desregulando, e danificando alguma peça interna também como retículo e os moitos também certo? O que fazer quando isso acontece rapaziada? É bem simples, você tem que se atentar a duas coisas, geralmente algumas lunetas vem com os moitos de 22mm certo rapaziada, que não é o ideal para carabinas spring, carabinas de pressão de 11mm que são os trilhos delas certo rapaziada, é claro que elas aceitam o de 22mm também, porém você precisa colocar ali aquelas costas de jacaré, aquela compensação também que é aquele outro moito já adaptável para 22mm certo? Você coloca aqui no estilo da carabina e ele já vem com a função acima para colocar a luneta de trilho de 22mm, então isso talvez seja um dos problemas que vocês aí, alguma das pessoas que me perguntaram pode estar passando, esses pequenos moitos que vem da luneta podem ser de 22mm, algumas vezes acaba vindo assim, então é só você comprar um de 11mm e colocar na carabina que vai acoplar muito bem e vai ficar bem fixa, a não ser rapaziada que tem outra coisa também que acaba deixando folgado, caindo e não segura na carabina que é esses dentes, eu costumo chamar de dentes né, mas é a presilha dos moitos ó, aqui rapaziada vocês apertam né, todo mundo aperta aqui para segurar no estilo da carabina correto? Ele aperta e segura né, geralmente esses dentes eu costumo chamar assim né, muita gente chama de facão também, mas eu costumo chamar de dentes do molde, então essa partezinha aqui como vocês podem ver ó, acaba quebrando por conta da rigidez que algumas pessoas acabam exercendo sobre ele né, acaba apertando com muita força e ele não suporta e acaba quebrando essas pontinhas, esse dentezinho aqui e ele não segura mais na carabina precisando que você acabe comprando outros, se isso já aconteceu com vocês, de vocês perceberem que esses dentezinho aqui ó, eles estão quebrados né, não estão mais a mesma coisa dos outros dois aqui, então sempre que vocês forem apertar rapaziada, fazer esses parafugos aqui para colocar nos trilhos da carabina, sempre aquele aperto moderado, não aperto muito forte né, muito rígido, porque senão corre o risco de amassar, quebrar e até porque esses moldes são de alumínio, então eles tem uma resistência muito boa, porém acaba quebrando também, amassando, e tem muita carabina também por aí rapaziada, que os trilhos não são de 11 milímetros, são de 22, então você precisa comprar um molde né, ali um moldezinho de 11, que aceite pegar nos trilhos da carabina, para você assim colocar uma luneta em cima certo, porque muitas carabinas tem os trilhos de 22, e você precisa comprar também, esses equipamentos para poder colocar a luneta, junto a carabina certo rapaziada, espero ter ajudado vocês nessa parte, e vamos embora para outra aí, que é em relação ao foco da luneta, como você já sabe aqui do canal, já fiz bastante vídeo, quem não viu ainda dá uma olhada aí, essas partezinhas da luneta, elas são removíveis, vocês podem ver que eu já adiantei um pouco aqui ó, é só você girar rapaziada, que vai sair certo, vocês podem ver ó, já saiu rapaziada ó, aqui fica a lente do retículo da luneta né, tem a molazinha lá dentro também, para fazer a centralização, eu não sei dizer ao certo para vocês, se todas essas peças, elas conseguem sair, de todas as lunetas, mas eu acredito que todas as 4x32, 4x20, eu não sei se a 3x9, 4x40 também sai, mas essas aqui eu sei, que elas conseguem ser retiradas, então aqui você vai mexer no foco, certo rapaziada, só nessa partezinha aqui, e lá também, mas o mais importante, é essa parte da frente aqui, para deixar com um pouco mais de zoom, se você quiser desfocar um pouco também, focar mais no retículo da luneta, também dá certo, se você quiser focar ainda mais no mal, também dá certo, para vocês poderem ter um pouco mais de zoom, vocês vão mexer bem nessa partezinha aqui ó, ficou essa partezinha de plástico aqui né, que é a parte do visor né, você pode girar ele tanto para dentro, como para fora também certo, então isso vai mexer no zoom dela, deixando um pouco mais focado, um pouco mais aproximado, ou desfocado também, como vocês podem ver, aqui tem bastante espaço ainda, está vendo, aí ó, se vai dar para vocês verem, mas tem bastante espaço, está vendo rapaziada, dá para ver as linhas ali, onde passa essa pequena rosca aqui, da lente né, vocês podem ver ali, tem bastante espaço né, então se a de vocês, tiver preenchido esse espaço, então ela pode estar com muito foco, e muitas vezes, quando você mira, acaba desfocando também, ao mesmo tempo, dificultando aí, uma melhor precisão no seu disparo, então vocês podem estar afastando um pouco, deixando mais ou menos, nessa distância aqui ó, e como vocês vão fazer isso, é apenas girar rapaziada ó, não sei se vai dar para me mostrar para vocês ó, vocês vão segurar essa peçazinha aqui, e girar essa de baixo, apertando né, para ela vir para frente, ou folgando mais para sair ó, vocês podem ver, eu gosto de deixar assim rapaziada ó, está vendo aí ó, nem está tão próximo aqui da borda, mas também não está tão longe também ó, então é meio termo, fica bem focado, não desfoca, e aproxima um pouco mais também, e só para finalizar o vídeo aí rapaziada, para vocês que ainda tem dúvida sobre regulagem, quando vocês forem regular uma luneta, que está desregulada, você tem que colocar um alvo, bem grande, tipo uma caixa de papelão, ou um alvo realmente grande mesmo rapaziada, por quê? porque se a luneta estiver desregulada, não adianta você colocar um alvo minúsculo, ou pequeno, médio, que você não vai acertar, porque ela não está agrupando né, ela não está com regulagem, quando você começa a encontrar um ponto de regulagem, mais aceitável, que chega mais próximo de um centro de alvo, aí sim você pode ir diminuindo, e aumentando a distância também, geralmente a distância mais indicada, para você começar uma regulagem, é de 5 a 10 metros, que é o máximo mesmo, para uma luneta desregulada certo, e sempre que vocês forem fazer isso, lembre-se de ser lugar arejado, longe de pessoas, crianças e animais também, certo rapaziada, sempre usar, proteção também, como óculos de proteção, e entre outras coisas aí também, que é necessário, todo cuidado é pouco responsabilidade também, e ao regular a luneta rapaziada, vocês nunca vão se basear nos cliques certo, tem muita gente que se baseia nesses cliques aqui, deixa eu mostrar para vocês, está ouvindo, não sei se vai dar para vocês ouvirem, então muita gente se baseia nesses cliques, e não são eles que regulam a luneta, muita gente já aprendeu a regular sim, porém, o que você vai fazer, é apenas girar galera, você vai girar horário, vai para a esquerda, e anti horário, para a direita, certo, ou seja, quando você aperta o parafuso, vai para a esquerda, e quando você folga ele voltando, vai para a direita, certo, este lado aqui trabalha a centralização do disparo, e esse outro a altura, para baixo ou para cima, da mesma forma, se você apertar o parafuso, girando horário, ela vai baixar, e quando você girar anti horário, folgando o parafuso, ela vai subir, e aí meus snipers, espero ter ajudado vocês, eu espero ter tirado a dúvida aí, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais, se você não tiver entendido, dá uma olhada em outros vídeos aqui do canal, tem bastante vídeos falando sobre regulagem, luneta, mira aberta também, dá uma olhadinha aí, que podem ajudar vocês, ajudar a esclarecer ainda mais aí, as dúvidas de vocês, certo rapaziada, e mais uma vez, peço desculpas aí, pela demora do vídeo, mas se eu não falar, vocês não vão entender, e é assim mesmo rapaziada, aquele abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo aqui do canal. E aí